A Euro 2024, vai ter Espanha, eita! É gol, ele converte! Bateu e é gol, não sentiu a pressão! Donaru bata a Manela! Bate para o gol, não deu para o goleirão! Bateu e é gol! Venceu o goleirão, bola na casinha! Gol! Bela cobrança! Baixa no cantinho, não dava! E é gol! Ele garante! Simão! Gol! No capricho! E é gol! Difícil para o goleirão! No cantinho, indefensável! Defendeu Donaruma! Não é hora de inventar, Vilani! Ele treinou para isso, bate forte, bate sério! Bateu, acabou! Não é hora de inventar, eu vou pegar a manhã! Mas não é hora de inventar, matou! Não é hora de inventar, não é hora de inventar! É hora de inventar, não é hora de inventar! Ilegal, infeliz, que não foi inventário! Obrigado.